Boa noite, boa noite meus amigos, minhas amigas, hoje Reflexões Psiquiátricas recebe uma pessoa, uma cientista extremamente importante, de fato um facho de luz nessa escuridão que nós estamos vivendo do ponto de vista científico. A professora Natália certamente é uma das vozes mais científicas, é uma das vozes mais racionais nesse momento que nós estamos vivendo e é uma... Boa noite Adriana, boa noite Valéria, boa noite Cristina, Erika, boa noite, boa noite aos amigos que estão chegando. Então nós estamos aguardando, boa noite Fê, estamos esperando a professora Natália Pasternak, Ieda, boa noite, Cici, boa noite. Eu estava dizendo que a professora Natália é uma das vozes mais coerentes nesse momento de... trevas que nós estamos vivendo, não é? Não sei se dá para definir diferente disso. Acho que a professora Natália ainda não entrou. Renê, boa noite. Acho que a professora Natália ainda não entrou. Oi, Cris, boa noite. Mônica, boa noite. Ana Cláudia, boa noite. Eloísa. Estamos esperando a professora Natália com um orgulho muito grande de poder recebê-la aqui. Margot, boa noite. Colegas do HC, boa noite. Gambulim. Estamos esperando a professora Natália Pasternak. Acho que ainda não. Professor Galuti, boa noite. Um dos grandes psiquiatras do Brasil e que vai conversar conosco sobre vacinas. Daqui a pouquinho, né? Graziella, boa noite. Boa noite, queridos colegas. Margot, boa noite. Acho que ainda não. Se dá boa noite. Estamos esperando a professora. Só gente boa, verdade. Não tem ninguém do mundo das trevas. Não, Galuti, você também é imperdível. Sérgio, querido, como está? Estamos esperando a professora Natália. Eu acho que ela não entrou ainda. Vamos ver se ela entrou. Vamos clicar aqui. A professora Natália já entrou. Oi! Tudo bom, professor? Professora, é um enorme prazer receber você e eu vou te pedir uma gentileza. Eu posso te chamar de Natália? Claro! Se eu puder te chamar de Natália. Com todo prazer. Muito obrigado. Olha, antes de mais nada, eu queria te agradecer porque desde a primeira mensagem que eu te enviei, você imediatamente respondeu com muita gentileza, com muita delicadeza e é uma grande honra receber você aqui. A honra é toda minha, professor. Obrigada pelo convite. Vamos cortar o professor, menina. Eu vou ter uma certa dificuldade de tirar o professor. Eu chego lá. Eu vou dizer um pouquinho do teu currículo, se bem que você é uma figura pública hoje, mas eu vou falar um pouquinho do seu currículo e depois eu vou pedir pra você se apresentar melhor. Você é bióloga, você é PhD em genética de micro-organismos, pesquisadora do Instituto de Biosciências da USP, presidente do Instituto Questão de Ciência e editora da revista Questão de Ciência. Você é membro da Sociedade Americana de Microbiologia, é signatária do Manifesto Mundial contra a Pseudociência na Saúde e você é editora ou você é autora dessa maravilha desse livro aqui que eu estou lendo que chama Baixo Ignorância, não é? Viva a Razão. É esse aqui. É esse aqui que eu tenho aqui no Kindle, isso mesmo. Eu podia começar perguntando, porque todo mundo te conhece como cientista, mas a gente não sabe, ou muita gente não sabe, qual é a tua trajetória? Como é que você começa, como é que você buscou essa carreira? Você pode falar um pouquinho de você? Nossa, é claro. E só pra corrigir, porque senão meu diretor fica chateado, eu sou pesquisadora no Instituto de Ciências Biomédicas. O Biosciências é o vizinho. Então, são dois. São dois institutos. Tenho Biosciências e tenho Biomédicas e eu sou do Biomédicas. No livro tá certo e eu escrevi errado, é isso? Porque eu peguei o livro. É, tá. Nossa, eu vou até conferir se o livro tiver errado. Dá uma olhadinha. Depois eu vou olhar mesmo. Não, o livro tá certo. Tá certo? Tá. Eu ia ver agora. Então, tá aqui. Na verdade, eu tenho uma trajetória bem diferente. Ah, ou não, né? Talvez muitas pessoas tenham uma trajetória parecida. Eu, logo que eu saí do colégio, né, com 17 anos, a minha primeira faculdade foi Direito. Eu cheguei a cursar três anos de Direito pra perceber que tava errado, né? Não estava nada direito. Eu não, né, tinha que ter muitas coisas que eu gostei na faculdade, mas não era pra mim. E foi uma decisão complicada e que eu acho muito curioso, porque eu acho que muitos jovens passam por isso. Eu lembro quando eu fui conversar com os meus pais que eu não tava gostando, que não era bem aquilo. Imagina, eu entrei com 17 anos, então eu tinha 20, né? E eu lembro que o conselho dos meus pais, ah, mas falta só dois anos, por que que você não termina? Você nem sabe o que que você quer fazer, você vai ficar, vai fazer o quê? Vai ficar perdida, vai ficar no limbo, né? E eu, né, acabei não seguindo o conselho dos meus pais. Eu falei, não, eu realmente não quero fazer mais dois anos disso, não vejo sentido. Eles falaram, ah, mas então o que que você vai fazer? Eu falei, eu não sei. E eu resolvi fazer um ano de cursinho pra me preparar pra um próximo vestibular e pra pensar o que que eu queria fazer. E nesse ano eu acabei me interessando muito mais pela área de ciências, de biologia, então eu resolvi que eu ia prestar biologia. Mas o que eu achei muito curioso é como as pessoas têm essa resistência com mudança, né? Com você ter um, com o jovem ter o direito de mudar de ideia. Olha, a gente entra tão cedo na faculdade e de repente 20 anos é velho pra você mudar de ideia, pra você seguir uma nova carreira. Então essa foi a primeira mudança que eu fiz na minha vida que foi fantástica. E daí eu cursei, então, ciências biológicas lá na USP. Daí realmente eu me encontrei, gostei muito, sabia que era carreira científica. E depois terminei a faculdade, fui pro doutorado, defendi meu doutorado, fiz pós-doc. E daí teve uma outra mudança grande na minha vida. No final do meu primeiro pós-doc, nasceu minha filha. E quando ela nasceu, eu achei que eu ia ficar seis meses com ela e quando parasse de mamar no peito, eu ia voltar pro laboratório. E quando ela fez seis meses, eu não queria voltar pro laboratório de jeito nenhum. Eu fiquei super dividida, fiquei nervosa, queria ficar mais tempo só com ela. Eu acabei ficando realmente três anos, dois anos e meio, na verdade, só sendo mãe. E sabendo que eu podia pagar um preço por isso na minha carreira. Porque eram dois anos e meio sem publicar, afastada do laboratório, não sabia se eu ia conseguir voltar ou não. Mas durante esse período que eu fiquei afastada do laboratório, eu saí daquela bolha da universidade. E foi quando eu percebi a necessidade de trabalhar com comunicação da ciência. Porque eu comecei a ter contato, muito contato, com outras mães. Que eram profissionais das mais diversas áreas e que não tinham nada a ver com ciência. E as dúvidas que elas tinham sobre ciência eram de coisas muito, muito básicas. Que eu nunca ia encontrar dentro da universidade convivendo com pessoas que pensavam como eu. Que eram super parecidas comigo. E convivendo com essas outras mães, teve alguns episódios muito engraçados. Porque a gente tinha um grupo de mães no WhatsApp. E nesse grupo aparecia, às vezes, umas coisas que eram super pseudo-científicas. Então, elas tinham um monte de mães que acreditavam em curas naturais. E terapias alternativas. E elas falavam, então, dessas coisas. E astrologia, homeopatia, vinha de tudo lá. E eu ficava quietinha, porque eu queria muito que elas gostassem de mim. E até que chegou nesse grupo de mães o movimento antivacinas. E uma das mães começou a falar que vacina era perigoso. Que causava autismo. Que dava sequela. Que ela não ia dar vacina para os filhos. E daí eu vi que eu não podia mais ficar quieta. Que eu tinha um papel para cumprir ali como cientista. Eu tinha obrigação moral de falar, de explicar aquela história. Então, eu expliquei. Eu me apresentei. Eu falei quem eu era. Que eu era cientista. Expliquei toda a história do movimento antivacinas. Do Andrew Wakefield na Inglaterra. Fraude e tal. Expliquei tudo. Elas ficavam, nossa, mas então era tudo fraude. Foi tudo inventado. Mas e o médico? Ele foi preso? O que aconteceu? Então, não tem nada disso. De vacina e autismo. É tudo mentira. E eu fui explicando. Fiquei super empolgada. Elas perguntando. E daí eu me empolguei. Comecei a falar de homeopatia. De acupuntura. De astrologia. E daí elas me excluíram. Mas foi aí que eu percebi duas coisas. Primeiro. Que comunicar ciência era tão importante quanto fazer ciência. E que comunicar ciência não era fácil. Não era de qualquer jeito. Porque não era uma coisa. As pessoas podem te excluir. Elas podem ficar ofendidas. Dependendo do jeito como você comunica. E daí foi um trabalho que eu comecei a desenvolver. Depois eu acabei voltando para o laboratório. Mas sempre em meio período. Eu nunca mais voltei full time para o laboratório. Eu até fiz outros dois pós-docs. Mas sempre com o tempo reduzido. E comecei a me dedicar também à comunicação da ciência. E daí fiz vários trabalhos. Comecei com um blog. Depois ganhei uma coluna na revista Saúde. Fiz alguns projetos em escolas. E tudo isso foi caminhando. Eu fui conhecendo mais pessoas que trabalhavam com comunicação da ciência. Até que eu conheci um grupo que comigo montou o Instituto Questão de Ciência. E o Instituto Questão de Ciência foi fundado justamente por pessoas que já trabalhavam com comunicação da ciência de forma independente. E percebemos que precisava ser feito de forma institucional. Que como pessoa física a gente não ia ter força para brigar com essa desinformação. E mal a gente sabia que isso ia ser tão apropriado para o momento. Porque o Instituto foi fundado no final de 2018. Um ano e meio depois chegou a pandemia. E o nosso trabalho nunca foi tão necessário como hoje para combater esse mar de desinformação que a gente está enfrentando no Brasil. E que vem diretamente das instituições do governo federal. Então, basicamente, é essa a minha trajetória. Ela não é muito ortodoxa dentro da academia. Mas eu acabei conseguindo ficar nos dois mundos. Eu continuo envolvida em trabalhos de pesquisa. Mas não como exclusiva. E eu consegui tornar o meu trabalho de promoção do pensamento crítico e racional e ceticismo. Que é um trabalho que é mais do que só divulgação científica. É um trabalho que tenta realmente promover letramento científico. Interessante essa distinção que você faz. É, porque divulgação tem várias vertentes. Tem muita gente que trabalha com popularização da ciência mesmo. Que é uma maneira de mostrar a beleza da ciência. Atrair as crianças, atrair os jovens. E é muito bonito esse trabalho. Mas o trabalho de letramento científico. Mesmo de promoção do ceticismo. Promoção do pensamento crítico e racional. Esse não tinha ninguém fazendo no Brasil. Antes do Instituto Questão de Ciência. Então, a gente veio com essa missão. Que é uma divulgação científica um pouco mais combativa. De pseudociências mesmo. Mais de defesa da ciência do que de popularização. Provavelmente algum colega seu está agradecendo a brilhante aula que você deu na USP. Na quarta-feira. Na psico. Que legal. Ótimo. Na psico ainda, ótimo. Melhor ainda. Foi. E eu recomendaria muito as pessoas que estão te ouvindo a ler a revista Questão de Ciência Online, né? Porque tem matérias maravilhosas. Algumas das coisas que eu vou te perguntar aqui. Vem da minha leitura do que você escreve. Opa! Vou começar a perguntar para você. Você está vendo esse enxame? Essa explosão de festas clandestinas? Agora que as pessoas... A pessoa chega no consultório me dizendo, não peguei até agora, não vou pegar mais. Aí eu fui na festa com 250 pessoas, com 300. Você sabe que tem 3 mil queixas no psiu de festas clandestinas aí. Você está percebendo esse movimento de que chega, não aguento mais, que é em casa? Eu acho que sim. Esse movimento de saco cheio, né? De que as pessoas acham que a pandemia vai acabar por decreto. Isso sim, é um sentimento bem recorrente. Essa profusão de festinhas clandestinas, eu não estava sabendo, não. Mas eu acho que assim, daí você é mais qualificado do que eu para explicar, né? Mas eu acho que é isso mesmo. As pessoas chegam num limite emocional que elas decidem que acabou. E só que elas esqueceram de combinar com o vírus. Isso. O fato delas chegarem num limite que diz todo saco cheio, não as isenta das responsabilidades que elas têm quando vão a esses lugares, não é? Com certeza. É difícil, né? Eu acho que é difícil a gente realmente contar com a colaboração das pessoas que estão exaustas. E até exaustas de uma quarentena mal feita, né, Taqui? Porque se a gente tivesse feito realmente uma quarentena rigorosa no começo, agora a gente já estaria com muito mais liberdades, muito mais flexibilização. Como a gente não fez, a gente ficou nesse platô sem fim, então a gente fica nessa quarentena prolongada que as pessoas têm a sensação de que assim, ah, eu me sacrifiquei todo esse tempo, não adiantou nada. Continua a gente morrendo, continua a gente doente. Então, dane-se, né? Eu acho que as pessoas realmente chutam o pau da barraca e falam, não, pra mim não dá mais, eu quero que se dane. E acho que isso que você falou, né? Se eu não peguei até agora, eu não pego mais. O que é muito ingênuo, porque a gente justamente está vendo muita gente que está pegando, né? O número de casos ainda está alto, o número de mortos também. Isso quer dizer que tem muita gente que não pegou e ainda está pegando. É uma quarentena bem meia-boca, né? É uma quarentena brasileira, não é? Tem um estudo dos colegas de Porto Alegre que avaliam que o isolamento social, em março foi o pico, 70%. E agora, em agosto, 40%. Muito baixo, não é? Alguém está te perguntando... O Galuti está te perguntando que impacto teve o James Randi nesse processo de formação como comunicadora. Galuti, você está aqui, que legal. Olha, o James Randi, não sei se todo mundo sabe quem é, ele faleceu ontem. O James Randi foi o pai do movimento cético mundial. Ele era mágico, mentalista, e ele foi um dos maiores propagadores do ceticismo, do pensamento crítico. Ele foi um dos fundadores do comitê de investigação cética nos Estados Unidos, ao lado de Carl Sagan. Então, o Randi teve um impacto, acho que na vida de todos nós, que promovem pensamento crítico e ceticismo, o que é incalculável. O Randi é nosso herói. Eu acho que o que eu posso te dizer é isso, Galuti. A gente perdeu ontem um herói, um herói do ceticismo, do pensamento crítico, uma pessoa maravilhosa. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, falar com ele muito brevemente. E ele, muito gentilmente, gravou um vídeo para a inauguração do Instituto Questão de Ciência, para nos ajudar com o lançamento aqui no Brasil. E ele era uma pessoa incrível. E a contribuição que ele deu para a ciência, eu acho que realmente a gente não tem nem como medir. Todo o trabalho que ele fez no Projeto Alfa, para desmascarar aquela investigação de fenômenos paranormais que ele infiltrou, os dois rapazes, os dois jovens mágicos, num projeto que era um projeto milionário, para provar que as pessoas tinham poderes paranormais. Depois, todo aquele hoax que ele montou na Austrália também. Não sei se o pessoal conhece a história. Pode contar. Nossa, essa história é fantástica. Ele montou um hoax na Austrália que ele fez um médium falso. Ele era um rapaz, um ator, que fingia que estava recebendo um espírito antigo e que esse espírito tinha poderes curativos. E então ele montou isso, realmente. Ele inventou essa história. Tinha toda a história do... Era o grande Carlos, o espírito que o rapaz recebia. E era um ator. Então ele fazia todo um mise-en-scene. Eles lotavam teatros com isso na Austrália. cobravam ingresso, vendiam lágrimas engarrafadas do grande Carlos para curar doenças. E isso eles fizeram por alguns meses e depois eles foram na TV para contar, para mostrar para as pessoas que foi tudo uma armação. E mesmo depois que eles foram na TV e abriram tudo e falaram, isso foi um experimento, foi uma armação. Teve um monte de relatos de curas milagrosas de pessoas que se curaram porque colocaram a mão no grande Carlos ou porque usaram as lágrimas engarrafadas. E eles queriam justamente mostrar esse tremendo efeito placebo que esses curandeiros têm, que esses charlatãs têm. E como eles tiram dinheiro das pessoas. E o curioso disso tudo é que mesmo depois que eles vieram a público para falar que era tudo uma armação, o ator teve dificuldades de continuar morando lá e falando que as pessoas paravam ele na rua e falavam, não, não interessa o que eles digam, a gente acredita em você. Eu sou um ator! Os movimentos que ele fez foram fantásticos. A participação que ele teve depois naquele paper da Nature, do Ben Veniste, que era o pesquisador que queria comprovar a memória da água para provar que a homeopatia podia funcionar, foi ele que... Ele participou do comitê de investigação daquele trabalho. A convite do editor da Nature. O editor da Nature chamou um mágico para fazer parte do comitê de investigação que ia no laboratório repassar todos os experimentos para ver se achava onde estava o erro. Porque para aquilo funcionar, teria que contrariar todas as leis da química e da física. E o Rand achou. E ele achou vieses metodológicos que estavam enviesando o resultado. Então, a contribuição dele para a ciência foi incrível. E para o pensamento crítico e racional, eu acho que mais ainda. Ele sempre falava que... Por que tem tantos mágicos no movimento cético? E ele sempre dizia que... O mágico sabe como é fácil... Opa, deu uma falhada aqui. Deu um carregador. Presta um carregador? Acho que é o meu celular. Espera aí que eu já resolvi isso. Pronto. Você quer terminar? Você falava porque tem tantos mágicos... Ah, então. E daí, o que ele falava é isso. Que tem tantos mágicos... Porque o mágico sabe como é fácil enganar as pessoas. E é fácil porque elas querem ser enganadas. Eu sempre sugeri às pessoas que lessem esse livro do Carl Sagan, que é fundamental. Nesse tem a história. O mundo assombrado pelos demônios. Agora, eu também vou dizer para as pessoas lerem esse livro aqui, que é um livro extraordinário. Obrigada. Você ganhou muitas inimizades a hora que você começa a falar do ceticismo científico, a hora que você usou o termo letramento científico, você ganhou muitas inimizades, você foi considerada uma alarmista. E eu acho que você também ganhou algumas antipatias do meio científico, de começar a achar que você queria aparecer demais. Com certeza. Eu acho que isso sempre vai acontecer, né, Taki? Então, eu tenho, com certeza, muita gente que me odeia, porque... Primeiro, porque eu falo o que eu penso. Isso nunca é muito bem visto. Segundo, porque eu falo o que eu penso e eu sou mulher. E isso, então, é menos... É menos bem visto. Você acha que isso é importante? Ser mulher? É? É um saco. Assim, não ser mulher, claro, mas você fazer comunicação da ciência ou qualquer tipo de comunicação pública sendo mulher, você recebe muito mais patada do que se você fosse homem. Por exemplo, quantas vezes, tá? que já te acusaram que você está com a barba mal feita ou que você já usou essa roupa antes. Esse paletó que você está, eu já vi antes. Você usou em outra live. Você não tem outra roupa, não? E esse óculos... Depois do falecimento da minha mãe, ninguém mais. Esse óculos que você está usando super fora de moda, né? E eu acho, tá? Que quando você fala, você é muito agressivo, sabe? Você podia ser um pouco mais delicado. Então, eu aposto que essas são coisas que você nunca ouviu. Não, nunca ouvi. Mas eu ouço direto. Existe uma expectativa de como uma mulher deve se comportar. Isso ainda existe no mundo de hoje. E quando a mulher não se comporta assim, ela incomoda. Então, por isso que, assim, não é que é uma coisa super mais difícil, mas tem realmente... Tem mais travas, tem mais barreiras que você tem que enfrentar quando você se expõe na mídia sendo mulher do que quando você é homem. O tipo de acusação que você recebe é nesse sentido. É no sentido de que você não está se comportando da maneira adequada. tem alguns trabalhos muito interessantes que mostram isso no mundo corporativo, de que as grandes executivas, elas gastam muito mais energia do que os homens, porque além de ter que mostrar competência, elas têm que se preocupar com a imagem que elas estão passando. Elas têm que se preocupar em como elas vão ser percebidas. O homem, não. Ele tem que se preocupar com o conteúdo do que ele está falando. A mulher vai ter que se preocupar com o conteúdo e com a forma, com o tom de voz, se ela está sendo muito agressiva, porque senão logo ela vira uma louca histérica. Então, esse tipo de qualificador, ele é sempre muito mais presente para a mulher do que para o homem. E isso acho que é um dos motivos pelos quais tem muito menos mulher fazendo comunicação da ciência do que homem. Você deveria ser recatada e do lar, não é isso? Sim, deveria. E tem um monte, eu tenho um monte de regras de como eu deveria me comportar e como eu deveria parecer fisicamente. E os homens, não. É o que eu te falei. Eu aposto que nunca te falaram que a sua barba está mal feita. Não que eu me corte. Ela está mal feita? Eu acho que não. Você sabe que uma coisa que eu sempre falo quando alguém vem falar de terapia holística, cósmica, quântica, eu digo, todo mundo que não é físico que fala que é quântico, terapia quântica, chama a polícia. Você é muito mais generosa e você escreve no seu livro Fuja ou Ignore. Aí você falou da homeopatia, o povo já está falando da homeopatia. Você não quer falar um pouquinho? O que você acha do ozônio retal, dos cristais, homeopatia, ideologia, terapia molecular, quântico? Você aborda no seu livro? Você quer falar um pouquinho disso? Vamos lá, Tag. Olha esse look que você me coloca. Mas o problema é o seguinte, todas essas terapias alternativas, elas não têm comprovação científica e a maioria delas não têm nem plausibilidade biológica para acontecer. Mas as pessoas têm, acho que você pode explicar isso melhor do que eu, uma ligação emocional com essas terapias. E daí a gente escuta vários tipos de argumentos. Tem as terapias que querem ser ciência. Então, a homeopatia, por exemplo, ela é uma que ela quer muito ser ciência. Seus homeopatas, eles publicam papers em periódicos homeopáticos, mas publicam. Então, eles querem esse formato, esse endosso de ciência para poder dizer que não é pseudociência, não é alternativo, é de verdade. E tem outras terapias que vão dizer que não, que elas são holísticas, elas são espirituais, elas não podem ser medidas pelo método científico. Então, a gente geralmente tem esses dois argumentos. E nenhum deles vai fazer com que essas terapias sejam científicas ou sejam comprovadas. Se você tem algo que é espiritual, ok. Então, é crença, não é ciência. Então, está em outra área da vida. E eu não vejo as crenças espirituais querendo se passar por ciência. Eu nunca tive um problema com nenhum padre ou rabino ou pastor querendo dizer para mim que a crença dele é científica. Não, é uma crença. Então, tem que saber separar esses fatores. E as que são realmente pseudociência, aquelas que querem se fantasiar de ciência, então, elas têm que se submeter ao método científico. Quando elas são investigadas pelo método científico e a gente diz que não funciona, elas teriam que aceitar. Mas o que acontece? Geralmente, quando você mostra que não funciona, ou os proponentes falam que precisam de mais testes, cada vez mais testes, nunca acaba, ou eles se escondem daí atrás de outro episteme. Não, na verdade, não pode ser testado pelo método científico porque está em outro episteme, daí a gente entra de novo no problema da crença. Então, basicamente, elas ficam nesse limbo. Mas nenhuma dessas terapias alternativas conseguiu passar pelo crivo do método científico, típico. Senão, não seria mais terapia alternativa, seria simplesmente medicina. Infelizmente, a homeopatia é reconhecida no Brasil e todas as meta-análises mostram que a homeopatia não funciona. Mas você adquirirá mais algumas antipatias depois de ter dito isso e eu também. Não faz mal, né? Faz parte. Faz parte. E isso que você falou, né, Taki, de ter antipatias dentro e fora da academia, faz parte do processo e faz parte justamente dessa minha missão de levar pensamento crítico e racional, inclusive, para dentro da academia. Porque não é só o Conselho Federal de Medicina, são as nossas escolas de medicina que dão aula de homeopatia. E, então, alguém vai ter que fazer esse papel. Antes da gente falar do nefasto presidente da República, que eu acho que é um genocida, que eu acho que a gente vai precisar de um tribunal de Nuremberg daqui a algum tempo, para esse tipo de gente, uma discussão ética e uma discussão muito interessante hoje é do animal rights. Quer dizer, o quanto a gente não usa animais, não sacrifica animais nos nossos experimentos científicos, o quanto isso é desnecessário. tem gente menos chita que diz, para algumas coisas científicas tudo bem, mas para testar cosmético, não. Como é que você se posiciona sobre essa história dos direitos dos animais? Eu sou bem dessa linha. Eu acho que a gente tem que reduzir ao máximo, então, a gente tem que usar o mínimo necessário de animais em pesquisa, mas eu acho importante esclarecer para a população que esse mínimo necessário é necessário e que nenhum cientista faz isso porque gosta. Eu tive que trabalhar com animais muito brevemente, com pouquíssimos animais durante o meu doutorado, eu trabalhava com bactérias, mas em um determinado momento eu tive que fazer um experimento com animais e, assim, é sofrido para o cientista, ninguém gosta de ter que trabalhar com um animal, porque a gente sabe que depois eles vão ter que ser sacrificados depois do experimento. Então, é muito triste, é muito difícil, mas a gente sabe o quanto isso é necessário para o avanço da ciência. Não dá para você falar de vacinas hoje, está todo mundo esperando a vacina, eu trabalho num laboratório de desenvolvimento de vacinas, seria extremamente hipócrita você ir no posto de saúde e se vacinar e falar que você é terminantemente contra o uso de animais em pesquisa, porque a quantidade de animais que serão, estão sendo usados, para o desenvolvimento de vacinas, é enorme e infelizmente a gente ainda precisa testar em animais. Agora, o que é absurdo? Quando existe uma alternativa, você ainda usa animais, isso é absurdo. Então, se você pode, por exemplo, testar cosméticos em pele artificial, por que você vai usar um animal? E, afinal de contas, cosmético não é exatamente um gênero de primeira necessidade, então, você usar um animal para teste porque você está testando um batom novo, faça-me o favor, a gente não precisa disso. Então, é o uso racional de animais em pesquisa, usar o estritamente necessário, com o devido respeito, seguindo todas as normas éticas e acho que isso é muito importante das pessoas saberem que existem comitês de ética que são seríssimos e que se a gente descumpre, a gente é punido, o cientista que descumpre é punido, fica banido, fica proibido de trabalhar com animais por um tempo. Então, são comitês muito sérios ao que nós somos submetidos e muito mais, ou seja, animal em pesquisa é um mal necessário. Eu gostaria que não fosse necessário, acho que todo mundo que gosta de animais preferia que não fosse necessário, mas é, a gente vai ter que continuar usando para algumas doenças, por exemplo, para testar vacinas, a gente não tem como testar em cultura de células, a gente precisa do animal. E, ao mesmo tempo, a gente deveria combater muito, muito mais do que o uso de animais em ciência, o uso de animais para a recriação, circos, rodeios, essas falhas zoológicas, zoológicos que não têm uma função de preservação e de resgate. Então, tudo isso, isso precisa ser combatido muito mais do que animais em pesquisa. Lembra quando teve aquele documentário fantástico, Blackfish, que acabou levando ao término dos shows de orcas no cinema? Não, não. Foi muito interessante, foi um documentário muito corajoso, muito bem feito, que mostrou como era cruel o tratamento e a captura das orcas para o treinamento dos shows. E esse teve uma repercussão muito forte, gerou um movimento mundial e o Sea World cancelou os shows com orcas. Então, assim, é possível fazer isso, a gente consegue. Eu acho que você podia, voltando um pouco para trás, quando você fala dessas chamadas práticas integrativas e complementares, elas não são só um problema epistemológico, elas são um problema econômico para a saúde de um país, não é? E você escreve sobre isso, você não quer falar isso para a gente? São. Elas acabam, como elas são, a gente tem 29 práticas integrativas e complementares oferecidas no SUS. Então, elas fazem parte da atenção básica de saúde, que é um orçamento que vem do Ministério da Saúde para o município. Então, o município recebe o orçamento de atenção básica de saúde e decide como quer gastar. Muitos municípios pegam uma porção desse orçamento e gastam com práticas integrativas e complementares, que são práticas que não têm comprovação científica nenhuma. Ou seja, a gente está deixando de gastar com medicina de verdade e está gastando com fantasia, com pensamento mágico. Elas mordem um pedaço do orçamento e, pior, fica uma zona, porque ninguém sabe exatamente qual é a fatia que elas estão mordendo, porque isso está dentro do orçamento de atenção básica de saúde e fica na descrição do município. Cada município é autônomo para decidir como vai gastar. No Instituto Questão de Ciência, a gente fez um pedido por lei de acesso à informação para todas as capitais brasileiras para que nos mandassem o quanto eles gastam, quantas PICs, quantas práticas integrativas e complementares eles têm no município e quanto eles gastam. A maior parte dos municípios não sabia. Eles mandaram a resposta para a gente dizendo que eles não sabiam quais práticas eram oferecidas e quanto eles gastavam naquilo. Muitos pediram desculpas porque ainda não tinham implementado nenhuma PIC no município. porque é uma orientação do Ministério da Saúde, então eles pediram desculpas que eles ainda não tinham implementado e uma capital Vitória no Espírito Santo mandou para a gente tudo detalhado o quanto que eles gastavam. Eles tinham sete modalidades de PICs em Vitória e eles gastavam mais ou menos um milhão e meio por ano. A gente fez as contas do quanto isso dava por habitante. Vitória não é muito grande, tem acho que 220 mil habitantes por aí. Eu sei que dava mais ou menos quatro reais por habitante e daí você olha isso, parece pouquinho, né? Você fala imagina, vocês são chatos no questão de ciência porque quatro reais por pessoa não é nada, só que uma dose de vacina de febre amarela custa três reais e meio para o município. Então, com o que eles gastam com PICs, eles podiam vacinar a população de vitória inteirinha. É isso que a gente está jogando fora, é esse dinheiro. Há um tempo atrás, você sabe que eu não falo o nome do sujeito, quando o inominável falou na televisão que ou cloroquina ou tubaína, eu fui aqui na venda da frente e comprei. Tem tubaína Guaraná, tem tubaína de laranja, tem tubaína cereja, muito bom, muito gostoso. como você vê essa atitude vinda de um presidente ou de um Ministério da Saúde que implementa kits anti-Covid que impõe um procedimento evidentemente falso, evidentemente, sem nenhuma evidência científica, aliás, que ele provavelmente sabe. Como é que você vê isso? É um super desserviço que o presidente faz à população e que o Ministério da Saúde endossa. Então, é absurdo. O mal que ele causa para a sociedade quando ele faz isso, a confusão que ele causa na cabeça das pessoas que ainda tem gente que acredita nele e que vai se pautar pelo que ele fala e, de repente, você tem uma mensagem que vem diretamente do presidente da República e do Ministério da Saúde que fala é só uma gripezinha, não precisa de máscara que frescura, não precisa de isolamento físico e social e, se você ficar doente, olha aqui a cura milagrosa, não tem problema nenhum, é só você tomar cloroquina, olha aqui, eu tomei. Então, é um super desserviço e que se repete agora no caso das vacinas, né, Tati? Porque ele também, quando a gente pensa que nada poderia ser pior, ele se supera. Eu acho que ele entende que se você toma vacina chinesa, você sai cantando a Internacional Comunista ou vai comprar uma camiseta do camarada Mao. Você põe assim a vacina chinesa. Que insanidade, não é? Quer dizer, você vem acompanhando as vacinas de Oxford, a vacina chinesa, a vacina da Pfizer. Quantas vacinas estão em desenvolvimento? Olha, a gente tem 11 vacinas já em fase 3 e eu não lembro quantas estão um pouquinho mais para trás, mas tem bastante em fase 2 e 1 também. mas pensa que em fase 3, né, que é na fase final, já testando eficácia, tem 11, 4 sendo testadas aqui no Brasil, que são a da Pfizer, a da Janssen, a Sinovac e a da AstraZeneca de Oxford. Então, assim, tem muita vacina chegando, todas elas são promissoras, provavelmente a gente vai ter algumas vacinas eficazes aí, até o final do ano a gente deve ter boas respostas e isso que o presidente faz de ficar gerando essa desconfiança na população, aí essa vacina não presta, essa eu não quero, ninguém vai ser obrigado a tomar, isso só serve para justamente gerar uma desconfiança em vacinas que a população nunca teve. O brasileiro sempre foi um povo muito favorável à vacina. A gente sempre teve um dos melhores de programas de imunização do mundo e sempre viu a vacina como um direito e não como uma obrigação. A gente nunca precisou obrigar ninguém aí no posto de saúde se vacinar. As pessoas vão porque elas entendem que aquilo é um direito, receber uma vacina gratuita. Em outros países não é assim. E ele mexer com esse sentimento do brasileiro, alterar essa confiança tão bonita que o brasileiro sempre teve nas vacinas, o Bolsonaro conseguir destruir isso é algo que realmente para mim ele se superou. Eu vou fazer essa mesma pergunta para o Galuti. O Galuti é um brilhante psiquiatra que estuda toda a questão ligada ao preconceito com vacina. Ele tem trabalhos muito bonitos, muito publicados. Eu vou perguntar para você também. Como é que você vê o sujeito que diz que eu tenho liberdade de escolha, eu tenho liberdade de ser contra a vacina? Ainda falam umas besteiras do tipo meu corpo, meu templo. É meu direito de não tomar vacina. Como é que você vê essa suposta liberdade do indivíduo? É uma suposta liberdade mesmo, tá? Que é um indivíduo que não tem consciência da vida em sociedade. E ele precisa entender o conceito de imunidade de rebanho. Esse conceito que está tão na moda agora, o conceito de imunidade de rebanho, ele é um conceito muito aplicado justamente para vacinas. Ele está sendo muito deturpado agora, como se ele fosse solução de pandemia. Mas é um conceito vacinal. Por quê? Porque quando você vacina a maior parte da população, a doença para de circular. E você protege aquelas pessoas que por algum motivo não puderam se vacinar. Pessoas que têm algum tipo de imunocomprometimento ou que são bebês e crianças pequenas que ainda não têm idade para entrar no calendário vacinal e para receber determinadas vacinas. Então você tem pessoas que não podem se vacinar, mas que vão ser protegidas pela imunidade de rebanho. Por quê? Porque se todo mundo em volta daquela pessoa está vacinado, a doença não chega nela. Não tem como a doença circular e chegar nela. Isso é imunidade de rebanho. Quando as pessoas deixam de se vacinar, não é só o corpo delas que elas estão expondo. Elas fazem a doença voltar a circular e pode chegar nessas pessoas. Então quando uma pessoa não se vacina, ela pode estar matando um bebê de seis meses. Um bebê que ainda não teve tempo de entrar no calendário vacinal e receber vacina para aquela doença, por exemplo. É isso que a gente tem que explicar para essas pessoas que falam a decisão é minha, isso é uma escolha individual. Vacinar é uma escolha coletiva, não é uma escolha individual. É difícil explicar isso, porque parece um ato individual. Você pensa, não, mas a pessoa vai tirar uma agulha no meu ombro. Mas você está protegendo os outros, não é só você. E quando você deixa de se vacinar, você coloca os outros em perigo. Também não é só você. Não é a mesma coisa que um remédio para dor de cabeça, que é só você. Se você não tomar o remédio, é a sua dor de cabeça, não vai afetar mais ninguém. No máximo, você vai ficar mal humorado e os outros vão achar que você é um chato. Mas você não vai fazer mal para ninguém. Agora, quando você não se vacina, você faz mal para os outros. Então essa decisão é de saúde pública e é coletiva. e o coletivo sempre vai preponderar sobre o individual em questões de saúde. Eu nunca vi nenhum idiota dizer que meu carro, meu corpo, então eu posso passar no farol vermelho, porque eu resolvi que eu posso passar no farol vermelho. É mais ou menos isso que você está dizendo. Sim. Ou dirigir bêbado. É. A Adriana Sávio, que é psicóloga e advogada, ela diz assim, quanto tempo a gente tem que se afastar após o diagnóstico? Porque a gente fala de 14 dias e aí aparece o Trump recebendo alta do médico da Casa Branca 10 dias depois. Como é que é isso? O protocolo internacional fala 10 dias mesmo. Tá? Que no começo eles falavam 14 e depois perceberam que realmente 10 dias depois do diagnóstico, depois que você, depois do primeiro dia de sintomas, você conta 10 dias. Ou do dia que você recebeu o diagnóstico. aí são 10 dias em isolamento. Mas hoje acho que no Brasil também já está se adotando assim. Eu não sei porque o Ministério da Saúde é uma zona e se você entrar no site do Ministério da Saúde essas regras não são claras. Mas se você entrar no site do CDC americano ou do governo britânico, está super claro lá quanto tempo de auto isolamento, como que você faz o auto isolamento. então a gente e a gente fez também no IQC esses vídeos estão disponíveis no nosso canal. A gente fez o dia C da ciência quando, não sei se você lembra quando o Ministério da Saúde falou que ia lançar o dia D que ia ser o dia da promoção do kit Covid, do tratamento precoce. Então a gente resolveu no questão de ciência que a gente ia fazer no mesmo dia e no mesmo horário a gente ia fazer o dia C que era de conscientização da Covid-19. E daí nós convidamos vários palestrantes e vários ex-ministros de saúde também para fazer um dia inteiro dedicado para a promoção da ciência sobre Covid. E para tirar esse tipo de dúvida, dúvidas práticas, teve uma live que foi só sobre auto isolamento. Como é que eu faço? E os dois médicos convidados abordaram essas questões. Quem quiser procura lá no canal do YouTube do Instituto Questão de Ciência que dá para assistir. É meia hora só de live e eles tiram todas as dúvidas. E o mais legal, Taki, é que com o dia C a gente derrubou o dia D. O Ministério da Saúde voltou atrás e não fez nada. Bom, o Ministério da Saúde virou um quartel, não é mais um local de saúde pública. As pessoas podem se filiar ao Instituto de Questão de Ciência? Como é que é? Podem. A gente tem uma filiação que você pode fazer uma doação super simbólica para a gente e daí você recebe alguns mimos nossos, cartas especiais, seleções feitas pelo editor da revista, pelo editor-chefe, de textos, pode participar de uma comunidade de Facebook com a gente para bater papo. A gente não pode entregar muita coisa material, mas a gente tenta entregar alguns mimos para quem colabora com o Instituto. Então, quem quiser, entra lá no site do IQC, iqc.org.br e tem lá os formulários para fazer uma filiação. É super simplesinho. Bom, tem 113 pessoas assistindo. Você vai ter 114 filiações porque eu também vou me filiar. Muito obrigada. Fora do Brasil, existe uma cultura de filantropia. Não é só filantropia para sociedades filantrópicas, que cuidam de velhinho, etc., uma série de coisas que são absolutamente necessárias num país paupérrimo como o nosso. Mas é uma filantropia para universidade, para pesquisa, quer dizer, tem a Fundação Kellogg's que financia aqui, tem um grupo que financia a miastenia grave, tem um monte de coisas. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura. E eu vi você defendendo uma lei Rouanet para a ciência. Um pouco isso, né? Você conta para a gente o que é isso? A gente faz tempo que o IQC está querendo defender que tenha benefícios fiscais para quem faz doação para a ciência, porque a gente não tem. A gente tem, por exemplo, uma lei Rouanet para a cultura que dá isenção fiscal para as empresas que fazem doações para eventos culturais, para feiras, para teatros, para música. E a gente tem uma lei parecida para esporte também. mas a gente não tem nada para a ciência, não tem nenhum incentivo fiscal para que pessoa, seja pessoa física ou jurídica, façam doações. Então, quando você doa para uma universidade, por exemplo, você tem que pagar imposto de doação. Você não tem nenhum incentivo fiscal mesmo, você paga imposto. Quando o Minglen doou a biblioteca, foi a maior revolução que ele conseguiu doar, porque senão ele ia ter que pagar um imposto milionário em cima do que ele estava doando. a universidade não tinha nem como pagar aquele imposto que geralmente quem recebe é que tem que pagar o imposto de transmissão. Então, a gente não tem nenhuma lei de incentivo fiscal no Brasil. Eu nem acho que a Rouanet é o melhor modelo. Eu não acho que é um modelo que funciona muito bem para a cultura e certamente não ia funcionar para a ciência. Mas ter algum tipo de incentivo fiscal para que as empresas e mesmo pessoas físicas possam fazer doações para universidades e para institutos de pesquisa é extremamente necessário. Nos Estados Unidos isso é automático. Se você comprova que você doou para uma instituição científica, você tem a isenção fiscal. E isso deveria ser uma coisa simples também no Brasil. Mas a gente sabe que a tributação aqui não é nada simples. Então, é um desejo que a gente tem no IQC de ver se a gente consegue facilitar esse processo. A palavra êxodo é uma palavra grega muito cara a gente, e eu acredito que pelo teu sobrenome você é judia, não é? Sim. Êxodo também é uma coisa muito cara aos judeus, não é? Me parece que é o primeiro, um dos primeiros navios que chegou à Palestina chamava êxodo também, não é isso? Sim. Não está havendo, eu toda hora ouço assim, olha, o colega da física aceitou uma bolsa e foi para a França. A colega que trabalhava com neurociências na UFRJ foi para Estados Unidos, sei lá. Está todo mundo, os pesquisadores estão a mingo e estão indo embora do Brasil. Você está vendo isso e a longo prazo, o que vai acontecer? Eu estou vendo muito isso, inclusive no meu laboratório mesmo, onde eu trabalho como colaboradora. Sim, outro dia mesmo tive uma reunião com o chefe de laboratório, com o nosso diretor e ele estava comentando que ele está empurrando todos os pós-docs para o exterior porque ele sabe que aqui esses meninos não vão ter futuro, eles não vão conseguir trabalhar, não vai ter bolsa de jovem pesquisador para todos eles e ele está, sabe, todos os que ele consegue, ele está tentando buscar uma posição em algum laboratório nos Estados Unidos ou na Europa para essa garotada. Então, eu estou vendo realmente os meninos estão indo embora e eu acho que esse é o caminho mesmo que eles têm que seguir porque eles não vão conseguir fazer ciência no Brasil. Então, a gente está tendo mesmo esse movimento que a gente chama de fuga de cérebros, os melhores vão embora e o que vai acontecer com a ciência brasileira é que a ciência brasileira vai morrer com o tempo por se continuar subfinanciada desse jeito e ainda sofrendo esses ataques recorrentes desse governo que é claramente anti-ciência, eu temo que a ciência brasileira vai morrer, vai demorar décadas para se recuperar. Bom, você viu que a gente precisou defender a FAPESP também de um projeto estadual, de devolver o dinheiro. Quer dizer, não é só no federal, a ciência é atacada em todos os níveis nesse país. Eu estou conversando com a professora Natália Pasternak, a professora é uma das poucas que acende a luz nessa escuridão de Brasil que a gente está vivendo. Eu vi que você escreveu que a próxima pandemia virá, eu li direito? Eu acho que é bastante certo isso. Eu trabalho, tenho trabalhado com microbiologia há muito tempo e a gente tem essa percepção de que quanto mais a gente preda o planeta, quanto mais a gente explora o planeta dessa maneira predatória, mais a gente entra em contato com possíveis reservatórios de doenças emergentes, que são o quê? Animais e que podem ter vírus ou bactérias ou micro-organismos em geral que podem, de repente, se adaptar para infectar humanos. Então, essa com certeza não vai ser a nossa última pandemia, ela não é nem o primeiro coronavírus que faz esse pulo de animal para humano, é o terceiro. A gente teve SARS em 2002, a gente teve MERS em 2012, depois 2015 de novo e agora a gente tem o SARS-CoV-2. Então, vírus de influência, a gente já viu vários também fazendo esse pulo e com potencial pandêmico, então com certeza essa não é a última pandemia, a gente vai ter outras, principalmente se a gente não mudar a nossa relação com o planeta. Se a gente continuar esquentando o planeta desse jeito, a gente torna ele mais favorável para populações de mosquitos que também são vetores de doença, que também podem carregar mais doenças emergentes, então a gente está num momento de repensar um pouco a nossa relação com o planeta e tentar fazer isso de uma forma mais sustentável, porque senão o planeta se vira, quem vai se ferrar somos nós como espécie. Olha, eu vou te fazer uma pergunta que por favor não encare como ofensiva, é que muita gente falou disso, você não quer entrar para a política, não? Não, nossa, não, de jeito nenhum está aqui, não é ofensivo, eu acho que muita gente pergunta mesmo, às vezes as pessoas fazem isso de uma forma ofensiva, que elas acham que eu só estou fazendo o meu trabalho porque eu tenho pretensões políticas, não tenho mesmo, detestaria, não levo jeito, não ia durar uma semana lá, eu ia xingar todo mundo, eu não tenho esse tipo de diplomacia que é necessário para fazer política, de fazer acordos, de fazer concessões, eu admiro muito quem tem, mas não é meu estilo, eu sei que eu não daria certo ali. Como é que está a ideia sobre a reinfecção? Tem gente que fala que existe, tem gente que fala que isso não é possível, como é que você vê isso? O que você sabe disso? Por enquanto, a gente tem poucos casos realmente confirmados de reinfecção, onde a gente conseguiu sequenciar o vírus e ver que era realmente uma linhagem diferente, então não era o mesmo vírus que ficou lá adormente, ou que sofreu mutação, é outro vírus. Esses casos, então, eles são poucos, que realmente são confirmados que a pessoa pegou duas vezes. E, ao mesmo tempo, a gente tem aí 38 milhões de pessoas que foram infectadas no mundo. Então, me parece que, por enquanto, esses casos são a exceção. Eles são muito pontuais. Se fosse uma coisa recorrente, eu acho que a gente estaria vendo isso com mais frequência. Ao mesmo tempo, tem que ser estudado, porque um desses casos, por exemplo, acho que foi um dos primeiros documentados, foi o caso do rapaz de Hong Kong, a segunda vez que ele pegou, ele foi completamente assintomático e ele só ficou sabendo porque ele teve que fazer um teste obrigatório no aeroporto. Ele estava chegando de viagem e para entrar em Hong Kong ele teve que ser testado. Daí que ele ficou sabendo que ele estava com o vírus de novo. Então, se esse caso for mais recorrente e só que a gente não está vendo, pode ser. A gente só vai ver isso quando a gente começar a fazer screenings aleatórios, quando a gente começar a testar de uma forma mais aleatória para pegar casos assintomáticos. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho, é um alerta, mas não acho que é a regra. Por enquanto, me parece muito mais exceção. eu lamento perguntar a respeito de uma pessoa que está bastante em evidência aí, mas você acabou discutindo isso na sua revista, então eu vou perguntar. Você vai pesquisar, como disse o candidato Celso Russomano, que os moradores de rua são mais resistentes ao Covid-19? Você está fazendo uma pesquisa multicêntrica sobre isso? Não. A gente só realmente... Aí eu tive uma ajuda da minha mãe, que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e especialista em saúde pública de cidades. Quando o Russomano falou essa frase célebre, a gente resolveu escrever um artigo juntas usando os dados dela, que ela trabalha no Observatório das Metrópoles e explicando para o candidato que não é bem assim. Os moradores de rua são igualmente acometidos por Covid-19 e não têm nenhuma relação com a falta de banho deles. É algo que a gente não acredita que ouviu o candidato falar isso. Natália, quem é que deve decidir a abertura ou a reabertura? Quem é que deve decidir os passos que nós temos para seguir doravante? E a gente está fazendo a reabertura no momento correto? Olha, Taqui, eu sempre defendi que deveria ter um comitê multidisciplinar de profissionais para tomar essas decisões. o gestor não tem como tomar essa decisão sozinho. Ele precisa ser aconselhado e aconselhado por profissionais de diversas áreas. E essas reaberturas, elas têm que ser pensadas não só com os profissionais de epidemiologia, de saúde pública, de microbiologia, os médicos, os infectologistas. Então, todos esses profissionais precisam fazer parte de um comitê para orientar o gestor e também os outros atores da sociedade que estão envolvidos nisso. Então, quando você fala de reabertura de escolas, não adianta você falar de reabertura de escolas sem falar com os professores, com os diretores das escolas, principalmente das escolas públicas. Você tem com os pais das crianças, não adianta você falar que vai reabrir se os pais não se sentem seguros para mandar as crianças ou se os professores não se sentem seguros para ir trabalhar. Então, eu acho que o que está faltando, e aí eu falo como profissional de comunicação da ciência, para variar, me parece que está faltando uma boa comunicação com diversos setores da sociedade para conseguir fazer essa reabertura da forma mais racional possível. E fazer reabertura é algo que só pode ser feito quando você considera a circulação da doença na cidade como um todo. Você não pode falar de abrir determinado setor e achar que esse setor é uma ilha. Tipo, eu vou abrir as escolas, então eu vou equipar todas as escolas para fazer as medidas preventivas. E a escola está onde? Marte? Não, a escola está aqui, dentro da cidade. Se a taxa de transmissão comunitária na cidade é muito alta, não adianta a escola ter todas as medidas preventivas, porque as pessoas vão ter que se deslocar até a escola. Vão ter que usar transporte público, vão estar expostas à doença na cidade. e você vai movimentar um monte de gente na cidade quando você abre uma escola, porque você tem funcionários, professores, alunos, pais dos alunos, então você coloca um monte de gente em circulação. Isso tudo tem que ser pensado e comunicado com esses diversos atores da sociedade. E isso é uma coisa que eu não estou vendo ser feita. Bom, daqui a gente vai ter que encerrar, mas a professora Natália é a vigésima primeira, isso, signatária do primeiro Manifesto Internacional contra a Pseudociência na Saúde. Ou seja, você é uma pessoa extremamente reconhecida e benquista entre os seus pares, a não ser aqueles que têm inveja de você. Natália, você, muito obrigado por ter vindo ao Reflexões Psiquiátricas. Você podia dizer alguma coisa final que talvez esse entrevistador muito fraquinho não tenha perguntado para você? Você gostaria de dizer alguma coisa para as pessoas? Acho que o recado que eu sempre dou aqui no final é pedir para as pessoas que estão acompanhando que eles sejam multiplicadores dessas mensagens, porque muitas vezes nós somos muito passivos, a gente concorda, acha super legal, mas a gente não quer ser o chato, sabe? O chato do grupo de família, o cara que fala quando vem aquele tio falar que não precisa usar máscara, que é só uma gripezinha, e daí você fica quieto porque, pô, é grupo de família, eu não quero ser o chato. Então fica o meu pedido para vocês que estão assistindo, eu sei que é um pedido difícil de fazer, mas, por favor, seja o chato, seja o chato no grupo de família, no grupo dos seus amigos, porque o mundo precisa que a gente, às vezes, seja chato, que a gente seja de um cara que fala, que fala das evidências científicas, que dá um puxão de orelha nos outros, que fala, cara, isso você não pode fazer, vacinar é importante, cloroquina não funciona, precisa usar máscara, a gente, às vezes, precisa ser chato, então fica esse meu pedido para vocês, sejam os chatos dos grupos de família de vocês, eu garanto para vocês que o máximo que pode acontecer é, bom, vocês serem expulsos do grupo de família, isso, às vezes, acontece, mas daí o TAC pode ajudar, a gente oferece ajuda psicológica. Bom, tem família que é melhor também não participar, não é verdade? Olha, eu vou chamar de professora, professora Natália Pasternak, essa mulher brilhante que conversou com a gente aqui, é uma mulher que sacrificou e está sacrificando a sua vida acadêmica em favor de uma coisa maior, em favor de uma coisa maior do ponto de vista humanístico e do ponto de vista cultural, do ponto de vista patriótico, mas vamos falar de humanístico que eu acho melhor. Natália, eu sou muito, muito, muito grato a você por ter aceito conversar comigo, você nem me conhecia, foi uma generosidade da sua parte. Muito obrigado, olha, um beijo para a tua filha, você só tem uma filha? Só uma. Um beijo para a tua filha, para o teu esposo, para a tua casa e eu acho que todo mundo deveria agradecer muito o papel que você está cumprindo nesse momento, tá? Um super beijo. Obrigada, Taki, obrigada pelo convite, adorei a oportunidade, adorei te conhecer pessoalmente, mas eu já te conhecia de fama, viu? Então, quando você fez o convite, já foi uma honra para mim. Obrigada por tudo e espero que eu tenha ajudado a movimentar um pouquinho mais o movimento cético no Brasil. Um beijo, boa noite. Tchau, querido.